O que é o Pender, edição especial 2018? Nesse bloco a gente vai falar sobre construção, setor industrial e de transportes. Tenho aqui comigo os analistas Álvaro Frasson e Raul Grego, ambos da Eleven Financial. A gente está num bloco do programa que concentra grandes apostas do mercado para 2018. Eu queria começar com o setor industrial, é com você, né Raul? Sim. E já perguntando se setor de construção pode ser uma grande aposta para o ano que vem, tendo em vista que a maioria das ações estão ainda subavaliadas pelo mercado e a gente tem um cenário de recuperação econômica. Obrigado pelo convite. É um setor que tem boas empresas ainda que ficaram retraídas nesses últimos dois anos de recessão e com essa taxa de juros tão baixa, em 7%, e a nossa expectativa é que ela se mantenha ao longo do próximo ano ainda em 7%, é um setor que deve voltar a retomar, é um setor imobiliário como um todo, e voltar com lançamentos, muitas das empresas do setor fizeram boas práticas para redução de estoque, redução de custos de pessoal, para conseguir voltar agora no ano que vem, com essa redução da taxa de juros e uma retomada da economia, voltar a lançar novos empreendimentos, já que elas têm terrenos e ficaram tanto tempo fazendo trabalho de venda de estoque que foi destratado durante esse período de crise. Então, agora elas estão em um ponto que elas podem voltar, que elas vão voltar, muitas já falaram em público isso, que já vão voltar a lançar. E dentro do segmento também, esse é o segmento de alta renda, média e alta renda. Baixa renda, que aí seria MRV, tenda e direcional, elas foram muito bem durante esses dois anos, algumas mostraram crescimento ainda, por conta de uma demanda muito reprimida do setor de baixa renda, e com uma retomada, uma queda no desemprego, faz com que as incorporadoras fiquem mais confiantes em voltar a lançar novos empreendimentos, mais empreendimentos. Então, essas também devem crescer ao longo de 2018. Você comentou em redução de estoques, isso vai se converter em mais caixa para as empresas, e a gente pode começar a falar em dividendos para o setor? Sim, Zetec foi um exemplo disso, fez uma boa venda do Zetower, que rendeu alguns dividendos desse resultado, mas ainda tem um bom caixa para receber, que deve retornar em dividendos mais uma vez. Além disso, outras empresas do setor fizeram um bom trabalho em vender estoque para fazer uma redução de alavancagem e poder voltar a lançar nesse período de baixa de juros. E se for pegar as empresas que vocês têm as melhores recomendações, quais seriam? Atualmente, a gente tem uma boa recomendação para a Zetec, MRV, Tenda, é a nossa principal empresa do setor, que é a nossa grande aposta, uma recomendação muito forte para a Tenda, que tem crescido muito ao longo do ano de 2017, e deve mostrar resultados fortes em 2018, e provavelmente pagar dividendos em 2019. Zetec, MRV, Tenda Direcional também é uma boa empresa que tem crescido, e que está com um preço muito abaixo do seu valor patrimonial, então é uma empresa que ainda está muito descontada, e que deve crescer em 2018, então a gente tem algumas, uma visão muito positiva para o setor como um todo. Oi, agora com você, Álvaro, falando no setor de transporte industrial, iniciando com locação de veículos, localiza, uma empresa que reporta trimestre a trimestre resultados surpreendentes, essa tendência deve continuar? Deve continuar. Primeiro, obrigado pelo convite. O setor de locação como um todo performou muito bem nos últimos dois anos. Se você olhar, por exemplo, os resultados do setor, em 2012 o faturamento foi de 6,2 bilhões, agora em 2016, se não me engano, foi para 16,2 bilhões. Crescimento muito elevado, claro, isso é muito em função dos aplicativos de transporte privado, como Uber, Cabify, que trouxeram uma expertise, uma movimentação para o setor de locação diferente. Localiza, sim, Localiza é o principal player e o maior player disparado do mercado, então eles conseguem ter uma presença em Rent-a-Car, que é para a pessoa física, uma escala muito grande e também tem uma presença bem relevante na locação para corporativo, que é a unidade de GTF, eles são o segundo colocados nesse segmento de corporativo. A gente tem, sim, uma visão muito boa para a locação, em relação à Localiza, a gente entende que a empresa, sim, vai reportar bons resultados, mas que isso já está, digamos assim, precificado para dentro do preço já das ações. A gente entende que outras ações podem movimentar, podem ter upsides melhores e o setor de locação, ele está tão aquecido e na nossa leitura vai continuar aquecido para o ano que vem, até em função da JSL já ter anunciado que está em processo de fazer o IPO da sua unidade de locação de veículos pesados. Então, a gente vai ter mais uma empresa fazendo aí um IPO entrando no mercado, então, isso acho que isso mostra um pouco do cenário positivo para a locação, tanto em pessoa física quanto para segmento corporativo. Agora, se a gente vira os olhos para a Movida, que é o par dela, entrou recentemente na Bolsa, também como uma grande aposta, mas a ação não deslanchou. Qual que é o cenário da Movida? Por que ela não chegou a atingir o patamar da Localiza ainda? É, assim, a Movida, isso é um debate que a gente tem na Eleven constante, né? Porque, de fato, a Movida, ela está dentro de um segmento muito bom, então, ela está crescendo trimestre a trimestre. Se você olhar tamanho de frota comparado 17 a 16, você olhar margem 17 a 16, são dados muito positivos, ela tem crescido de uma maneira muito forte, mas como todo crescimento muito forte, você tem que estar com a máquina muito bem azeitada. E o que a Movida mostrou foi, bom, ela não está tão bem azeitada quanto a gente imaginava, até porque eles estão tendo que aprender a como fazer gestão para a pessoa física, porque a Movida, ela tem uma unidade de locação para segmento corporativo, que, aliás, é muito bom, gera uma margem muito boa, acima até da Locamérica, que é focada só em corporativo, mas quando a gente olha a pessoa física, é um outro bicho, é um outro segmento, então, é nesse segmento que você tem mais problemas com sinistros, furtos e provisões. Então, a gente acredita que a Movida, fazendo um trabalho interno em 2018, entregando margens, a gente não tem dúvida que é um papel que pode voltar. E nesse setor de locação de automóveis, vocês têm recomendação? A gente tem preços recomendados tanto de localiza quanto de movida. Por essas questões de upside, a gente tende a escolher a movida. É claro, tem um primeiro, um flag de risco de custo de carrego, que é você comprar a ação que ela está barata na nossa visão, mas quanto tempo será que ela vai retornar? Isso a gente também não tem a resposta. a gente está otimista na empresa retomar as margens na unidade de pessoa física, o que vai permitir ela conseguir margens melhores, mas tem esse flag, esse de risco, que é esse custo de carrego para a movida. E localiza o que a gente falou, já está no preço esse crescimento excelente trimestre a trimestre. Então, a gente tem um upside maior para a movida hoje. E a gente iniciou esse bloco falando que era um bloco das grandes apostas do setor por conta das ações de construção e agora a gente vai falar de autopeças estarem muito baratas na bolsa. Autopeças é um setor que pode surpreender em 2018? Eu acho que sim, eu acho que tem um gap ainda que o mercado pode recuperar em termos de valor para essas empresas. Vamos falar, por exemplo, de Randon. Randon é uma empresa que sofreu muito com essa queda aqui no Brasil pela produção de implementos caí de 220 mil unidades. lá em 2012, 2013, onde foi o boom do mercado para agora 60 mil unidades em 2016. Então, o mercado encolheu demais, então o papel acabou sofrendo porque as margens foram pressionadas. O que está acontecendo agora e por isso que Randon andou muito bem em 2017, mas na nossa visão tem espaço para 2018, é porque na época que tinha um boom de mercado, a Randon tinha mais ou menos 32% de market share no segmento de implementos. Hoje, a Randon tem um market share de 43%, 45%. O que acontece no setor industrial é quando tem uma crise muito grande como a gente sentiu no Brasil, a gente vê as pequenas indústrias e as médias indústrias sofrerem demais e às vezes não conseguir se recuperar. É o caso da Noma e da Guerra, duas empresas do mercado de implementos que sofreram e eram segundo, terceiro, quarto colocado nesse mercado. a Guerra, se não me engano, pediu recuperação judicial, a Noma encerrou as atividades e a Randon pegou esse market share. Então, a gente vê já esse ano 2017 um crescimento de três dígitos de produção em relação a 2016 e a gente imagina que o segmento industrial agrícola voltar em 2018, não tem dúvida que a Randon vai capturar esse gap. Claro, isso a gente falando de implementos. Se a gente falar de autopeças que a Randon também tem, mas a gente fala de Tupi, a gente fala de Metal Leve, a gente fala de Frazli, elas são empresas interessantes na nossa visão para 2018 pela questão da incerteza que a gente tem no Brasil ano que vem. No mercado de incerteza a gente tem uma oscilação e a gente não sabe o que pode acontecer com o dólar, por exemplo. Aliás, a gente não sabe o que vai acontecer muito bem com o risco do país e qualquer oscilação o risco sobe, o risco subindo o dólar sobe. E essas empresas que eu citei, Tupi, Metal Leve, Frazli, elas têm uma boa parte do faturamento em dólar. Então, isso é positivo, porque de uma certa forma você se protege. Se você tem uma crise no Brasil ou alguns nomes do qual o mercado não tem tanto a preço, você pode ter uma crise de expectativas no mercado interno, mas o mercado externo ele continua intacto. Então, se você tem empresas exportando, isso pode ser uma escolha muito inteligente para o próximo ano. Essas são as principais apostas de vocês nesse setor. Exato. E para a gente fechar concessões, nesse cenário que a gente comentou, de queda de juros que é benéfico para o setor e também retomada da economia com o aumento de tráfego, essas ações também elas tendem a continuar performando bem? Sim, na nossa opinião tende a continuar performando bem. como você falou, com a retomada da economia, vamos lá, se a gente fizer uma escala aqui de autopeças produzindo mais, porque a montadora está demandando mais, a montadora demandando mais, tem mais chances das locadoras aumentar a sua frota final, ou seja, vão comprar mais veículos, eles vão conseguir aumentar o número de locações, aumentando o número de locações é provável também que aumente o número de fluxo nas estradas. Então, eu acho que a concessão ela acaba aproveitando ela é a ponta final desse setor de transporte, ela acaba verificando que o fluxo vai aumentar não só em função da demanda da montadora, mas também da economia brasileira como um todo. Acho que a gente vê uma retomada do fluxo de passeios esse ano, mais acentuados, mas ano que vem a gente acredita que um fluxo comercial pode vir mais pesado ano que vem para favorecer esse segmento. Bom, agradeço a participação de vocês. o Raul vai seguir com a gente, a gente vai fazer mais uma pausa e a gente volta para o último bloco do Comprar ou Vender. Até daqui a pouco. Tchau.